E o preço das hortaliças chegou ao patamar mais baixo de 2016. Aqui na região, os produtos estão sendo vendidos até 30% mais barato do que em outros meses. O Matheus Cavazzini explica o motivo. Nos supermercados, os consumidores estão empolgados. Agora dá pra levar verduras gastando bem menos. Caiu bem, né? Então melhorou bastante. A gente tá animado a comprar de novo. O preço dos produtos caiu cerca de 30% e é a maior redução do ano. Tem destaque pra alguma hortaliça específica que caiu bastante? Alface, tá? Rúcula, o almeirão, a cebolinha, o cheiro verde. Todos esses produtos caíram bastante. Por quê? Muita gente planta no fundo de quintal, tem essa hortinha num terreno vazio. Então com isso, a oferta é muito grande do produto. No mercado também tem bastante. A qualidade é muito boa também por causa do clima que ajuda bastante. E com isso, o preço cai. E essa queda vem se refletindo aqui, onde tudo começa. Nesse período do ano, a produção aumenta por conta do clima. Mas o consumo diminui. E as perdas são inevitáveis. Principalmente que a gente entrega pro mercado, e o mercado sempre exige troca, né? Então nessa troca a gente perde bastante. E não pode deixar faltando, né? Então sempre tem que levar uma quantidade pra sobrar. E essa sobra perde mesmo. O produtor chegava a vender 200 maços de verduras por dia. Mas nas últimas semanas, o volume caiu para 60 maços. Nessa época a gente acaba diminuindo o preço. E pra gente não ter muita perda, assim, a gente diminui a produção. E tenta diversificar mais as coisas. Como, por exemplo, plantar brócolos, rabanete, agrião. Umas coisas que vêm demais agora. E aí E aí E aí